Estima-se que 500 mil ciganos vivam no Brasil. Segundo o IBGE, 291 municípios têm acampamentos ciganos. Essas comunidades resistem ao tempo, mas muitas vivem em grave situação de vulnerabilidade social. A equipe do interesse público foi até a cidade de Souza, no sertão da Paraíba, onde encontrou uma comunidade que convive com preconceito e tem pouco acesso a políticas públicas. Este é o cenário em que vivem as comunidades ciganas na Paraíba. Casas de taipa ou tijolos aparentes e chão batido. Os recursos são poucos. Nesta comunidade, na cidade de Souza, no sertão, a quase 450 quilômetros de João Pessoa, 105 famílias dividem um terreno cedido pelo governo da Paraíba em 1995. Aqui na comunidade cigana a gente vive muitas dificuldades, como a senhora está vendo, muita necessidade na saúde, na educação, em trabalho, em moradia. E a gente espera, com a ajuda de Deus, primeiramente, e com os amigos, espera que um dia a gente possa ter uma vida digna, igual um cidadão brasileiro tem. Aqueles ciganos como eu, que sou aposentado, tenho meu salário, ainda passam uma coisinha bem. Os outros que não têm, sofrem mais do que tudo no mundo. Os ciganos vivem do escambo. Algum dinheiro vem da leitura das mãos e das previsões de futuro por meio das cartas. Eu só nunca vivi de pedir, me dê, porque eu não sou de pedir, não sou dessas coisas. Agora, a minha tradição de cigana, eu não peco nunca. Tenho fé em Deus. Conseguir o emprego não é fácil. Além da falta de qualificação, os ciganos sofrem também com o preconceito. Minha menina botou um currículo para trabalhar em computação. Ela deixou lá, o rapaz já estava pronto para empregar. Quando chegou lá, aí o rapaz foi e disse, cigana, foi e chamou ela. Ela foi e perguntou, isso é uma cigana, isso é. Aí o rapaz foi e disse, amanhã você venha. Quando foi no outro dia que ela foi, já tinha uma pessoa lá. Para o Ministério Público Federal, esses problemas levantados pela comunidade cigana são antigos e históricos, mas não podem ser esquecidos. O papel do MPF é dar visibilidade a todo tipo de preconceito sofrido e tentar achar soluções para problemas básicos que enfrentam. Eles têm tido dificuldades na questão do acesso à moradia. No caso de Souza, também dificuldade na regularização fundiária da área que eles moram. Na saúde, eles têm reclamado de um certo descaso na questão da saúde. E na educação, uma educação diferenciada. Tem também a questão da violência, do preconceito contra o povo cigano. Esta comunidade tenta seguir a vida, numa luta constante para manter os costumes, sem perder a esperança de que um dia os ciganos poderão seguir com a afirmação de suas identidades, vivendo a cultura com mais cidadania. Para isso, contam com o combate ao preconceito e a garantia de direitos como saúde, educação, trabalho e moradia. Tenho orgulho de ser cigana, porque eu sou cigana legítima. Meu pai e minha mãe eram cigana legítimos. Eu tenho orgulho de ser cigana. Nós temos questões graves e que precisamos superar. Em pleno século XXI, não podemos conviver com preconceitos ou com qualquer tipo de tratamento diferenciado, com qualquer povo que exista, com qualquer população. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti